E, ô, Léo, qual que é a empresa que você mais gosta da Bolsa? Eu gosto pra caramba, na verdade, do setor de transmissão. E aí a Taesa, na minha opinião, é a melhor do setor. Ô, Léo, eu vi um vídeo aqui que eu fiquei intrigado, meu. Eu quero que você conta pra gente qual que é o segredo de receber 30% de dividendo da Vale. Três vezes a mais, meu. Conta aí, meu. Eu vi esse vídeo e falei, nossa, eu vou assistir aqui, mas eu quero que você fala pro pessoal. Beleza. Olha lá, ó. 30% com Vale é possível ou não? Dá pra fazer 30% com um monte de empresa. Só que, ó, presta atenção, toma cuidado você que tá começando a investir agora. Porque isso aí é a última coisa que você vai aprender no mundo dos investimentos, que é opções. Opção, você vira um market maker. Eu gosto de mexer com opções sendo o cara que vende a opção. Então, o que é opção? Vou tentar dar uma explicada aqui mais básica. Você, quando você tá vendendo uma calma, putz, eu sei que você não vai entender isso aqui, se você é um cara muito iniciante, tá? Inclusive, depois, você pode procurar aí no YouTube, tudo isso. Tem um cara que eu gosto muito, que é o cara das opções lá. Ele ensina pra caramba. Eu não ensino opções no meu canal. Só eu fiz esse vídeo aplicando a minha estratégia, beleza? E aí, olha só o que eu faço. Como que funciona esse negócio das opções? Funciona assim, ó. Uma seguradora, quando você contrata o seguro do carro, o que você tá fazendo ali? O que você tá fazendo? Você já parou pra pensar isso? Você tá pagando ali 300, 200, 400 reais por mês. Pra o quê? Por que você faz isso? Pra ter o direito de, caso você bata o carro, você acionar o seguro. Então, você paga um pouquinho todo mês pra conseguir uma bolada lá no final, se acontecer. Mas a gente faz o quê? A gente ora pra que nada acontece, né? Por isso que seguradoras é um bom negócio, né? E olha só, a seguradora, ela recebe todo mês pra poder conseguir juntar um montante de capital que, caso você precise, ela te entrega lá o reparo do seu carro, né? Agora, pensa isso em opções. O que eu fiz em opções lá, Alunzão? Eu vendi uma cal. O que é vender uma cal? Coberta. Eu tenho as ações, então isso não é pra quem não tem ação, tá, gente? Primeiro você precisa aprender a investir em ação. Primeiro você precisa aprender a analisar uma empresa. Primeiro você precisa ter boas ações na sua carteira, porque essa técnica e essa estratégia de opções é o que a gente chama de dividendo sintético, né? Então é um dividendo que você tira a mais do mercado, é uma taxa que você tira a mais do mercado, mas não é especulativo, tá? Então você tem que aprender a analisar. Opções é o último nível. E aí o que você faz? Você vende a cal, que é um direito de alguém pegar a sua ação a um certo preço que você definiu, e por isso você recebe uma taxinha. Então, por exemplo, o vale tá a R$65, aí eu vendo uma cal, eu tenho 100 vales, 100 ações de vales, a R$65, aí eu vendo uma cal coberta falando que eu estou disposto a entregar a minha vale a R$67. O cara que compra isso, por que que ele compra? Porque ele acha que vai subir pra R$70. Vai arrebentar a vale. E aí ele compra essa cal pra poder conseguir comprar a R$67. Mas você já tem as vales, né? Eu já tenho uma vale. Se acontecer qualquer coisa, você vai ter que entregar ela. Se subir mais de R$67, eu tenho que entregar. Então quando é que eu faço uma cal, eu vendo uma cal coberta, quando eu acho que não vai subir tanto assim. Por quê? Quando eu vendo, alguém tá comprando. Você tá comprando, tem que pagar. Sim. Então eu recebo uma taxinha. E aí se subir de R$65 pra R$69, o que que aconteceu comigo que tem uma vale? Eu vou ter que entregar as minhas vales a R$67, vou perder a valorização, né? Mas é uma coisa que eu já tinha acordado no início. Não, e você já ganhou também a valorização. Ganhei a valorização dos R$2 e ganhei a taxa. Então não é difícil você ganhar, assim, não é difícil entre aspas, né? Mas dá pra você fazer bem tranquilo, estratégico, opções pra você ganhar 20%, 25%, 30% com alguma ação aí que já paga mão de dividendos. Porque você vai... Banco do Brasil... Dá pra fazer também. Banco do Brasil, essas ações que oscilam mais, elas são melhores. Por quê? Porque ela tem mais volatilidade. Volatilidade paga mais, né? Nas opções. Quanto mais volatilidade tem, fica mais inseguro. Você tem mais insegurança, tem mais rentabilidade. Então a chance da vale explodir pra cima ou então cair, isso traz pra gente uma rentabilidade maior. Então dá sim pra fazer, viu gente? Dá sim pra fazer. Tem lá, inclusive, Luan, eu tô fazendo... Eu montei, peguei R$30 mil no meu capital, que é o capital de risco da minha carteira. E com esses R$30 mil eu vou fazer só opção. Aí eu comprei tudo de vale, porque na época a vale tava muito barata, tava R$59,90 eu consegui pegar. E aí começou, eu já sabia que ia subir. Então eu fiz uma operação estruturada, porque se subisse demais eu ganhava com a defesa. Enfim, tem que ver, tem que assistir o vídeo pra poder entender bem certinho qual é a estratégia. Mas você consegue fazer, às vezes até mais de 30% se for pro caminho que você quis, né? Que você planejou. Se não for pro caminho que você planejou, você vai ganhar uma rentabilidade maior. Ok, ali. Maior do que aqui o mercado já paga, que é os 8% de dividendos da vale lá. Mas isso você tem que fazer quando? Quando é que você tem que começar a fazer essa estratégia? Quando você já tem uma carteira montada, você define um percentual da sua carteira pra poder fazer isso. É uma coisa de risco, gente. É uma estratégia de risco. Tem gente que quebra por causa disso, mano. Tem empresas grandes que quebram porque vendem a descoberta. E aí tem que entregar um trem que não tem. E aí o que tem que fazer? Aí tem que comprar pra poder entregar. Olha que loucura. Então tem que tomar cuidado demais com opções, viu gente? Se você quiser aprender sobre opções, tem o vídeo lá no canal. Tô fazendo a série de... Vou em vez de pegar esses... E aí vamos tirar a prova dos 500 mesmo. Porque eu nunca fiz essa estratégia durante um ano em seguida. Tô fazendo ao vivo junto com vocês. E a gente vai ver. O cara que comprou só vale e manteve durante um ano. Qual que é a rentabilidade que ele teve? Só vale. Existe, né? E o cara que comprou a mesma vale... E fez a opção. E fez as opções. É a estratégia de opção. Se vai dar mais ou não. Então porque às vezes o cara que fez a opção, ele pode ficar tendo que entregar a um preço mais baixo do que a valorização real. Então às vezes pode ser que seja menos mesmo. A vale só não pode explodir pra cima, hein? É. Aí você pode fazer o contrário. Uma venda de put. Aí você pode fazer uma outra estratégia. Por isso que você precisa aprender a analisar o mercado. Porque se você não souber analisar o mercado, você faz venda errada ali. Acaba tomando na cabeça. Aí você se lasca. Você lasca mesmo. E o Léo, qual que é a empresa que você mais gosta da bolsa? Que você fala assim, toda vez que eu compro essa empresa aqui, eu sinto... Um prazer. Fico tesão de comprar essa empresa aqui. O pessoal que tá assistindo aí da geração de dividendos, digita no chat aí. Qual que é a empresa? Qual que é o delay aqui mais ou menos da live? É segundos aqui. Digita aqui nos comentários. Vamos ver se o pessoal sabe. Cara, isso aí não é segredo pra ninguém. E eu acho que eu sei qual que é. Qual que é? Acho que é Banco do Brasil. Nossa, não, não, não. Não é Banco do Brasil, não? Errou, errou, errou. Errei? É, Taesa, cara. Taesa. Inclusive hoje a Taesa bateu 33 e uns quebradinhos. Sim. E eu não consegui comprar, que eu tava vindo pra cá. Ela caiu bastante, ela tava quanto? Agora ela já subiu de novo, tá 34 e pouco, 34 e 27. Nossa, ela caiu. Taesa, eu gosto pra caramba de Taesa, cara. Eu gosto pra caramba, na verdade, do setor de transmissão. Sim. E aí a Taesa, na minha opinião, é a melhor do setor. Pô, olha pra você ver o tanto de energia que a gente tem aqui, né? Olha o tanto de luz que a gente tem aqui. Pô, o computador tá ligado, o microfone tá ligado. TV ligado, tudo ligado. Tudo ligado. Pensa comigo, galerinha. Uma técnica de investimento que é razoavelmente fácil de você entender. Você tem que investir em empresas. Aí você tem que investir em empresas que dá certo, né? Porque se você compra um pedaço de uma empresa e a empresa vai mal, você vai mal também. Você é dono de um pedaço da empresa. Isso que o pessoal não entende. Isso que o pessoal não entende. Quando você compra um pedaço de uma empresa, você é dono daquele pedacinho da empresa. A Taesa, por exemplo, e as outras empresas de transmissão, a Malupart, a São Paulista, pô, eles estão no filé mignon do setor elétrico. Por quê? Independente do quanto que a gente gasta com energia, a Taesa vai ganhar o mesmo tanto. Se naquele mês consumiu muito, a Taesa vai ganhar a mesma RAP. Se naquele ano transmitiu menos, vai ganhar a mesma RAP. Então, independe do consumo de energia, ela ganha e é remunerada. As empresas de transmissão em geral, elas são remuneradas pela construção da linha. Então, elas vão na ANEL lá, ganham um leilão, e aí elas recebem para construir essa linha de transmissão. Depois que ela construiu a linha de transmissão, que dura ali em torno de cinco anos, ela recebe anualmente o que é a famosa RAP, Receita Anual Permitida. E aí, cara, isso aí dá uma previsibilidade muito grande para a empresa. Então, a gente já sabe o quanto que a gente vai receber. E ainda é corrigido pelo IPCA e pelo IGPM. Então, depende da empresa. Agora está sendo muito mais pelo IPCA do que o IGPM, que está ficando mais defasado. Mas, corrigido. Então, você ganha um rendimento que é previsível, você ganha um rendimento que não é baixo. Não é baixo. Os cap rates dos caras lá, eles conseguem fazer alto. O que eles chamam de rendimento por CAPEX investido na construção. É alto, fica em torno de oito, nove, dez por cento, dependendo do arremate, e ganha mais ainda o IPCA. Corrigido. Ou então, é como se fosse uma vaca leiteira ou impressora de dinheiro. Eu gosto de coisa que me dá dinheiro. Se a Taesa parar de me dar dinheiro, eu não vou gostar mais dela. Mas, enquanto ela está me dando dinheiro, eu gosto dela. Ô, Léo, mas e essa treta aí que a Taesa vai perder alguns contratos em 2030? Eu já vi vídeos aqui, já vi analistas aqui falando que a Taesa pode perder uma boa parte da receita. Tem até um vídeo meu, que é bem famoso, que é assim, é a Taesa, é o fim da Taesa. Eu coloquei assim, né? Só para chamar o Thambe. que te preocupa ou não. Ah, não vou falar que não é uma coisa ruim, né? Só que é uma coisa que todo mundo... Olha só, isso é interessante, hein, gente? Quando você comprou a Taesa, se você é acionista da Taesa, quando você comprou a Taesa, você sabia que ia vencer as concessões em 2030? Você sabia? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Então, quando você comprou, você já sabia que ia vencer, né? Não é agora, meu Deus, está desesperador agora, porque agora vai vencer. Não, esse vencimento é o mesmo desde quando foi feita a concessão. Me preocupo? Depende. Vamos lá. Na verdade, grande parte da receita dela, e isso é indegável, vem dessas concessões, né? Grande parte não, mas uns 20%, 30%, não me lembro agora. Mas 20%, 30% vem dessas concessões aí de 2030. A gente tem... Nós estamos em 2024. Nós temos ainda 6 anos. Se ela fazer arremate de leilão ainda, no ano que vem, ainda vai dar o tempo de construção de 4, 5 anos para poder aumentar rápido de novo. Os nossos dividendos, agora que ela propôs lá, uma mudança da política de dividendos, você viu? Ela mudou agora a política de dividendos. Então, vem mais do regulatório, que é a RAP, que é propriamente dito que ela é. E aí, então, o seu dividendo vai vindo a RAP. Se a RAP cair, seu dividendo vai cair. Só que a gente, a Thaísa acostumou a gente mal, Luan. Ela pagava... Muito, né, meu povo? 13, 14. 12, é. Aí agora está pagando 8, o povo está brabo, está puta, porque está pagando 8. Não convença a comprar. Como assim? E aí? Paga bem para a canela, isento de imposto de renda. E 8%, não é pouco não, gente. O Décio Bazin, quem não leu esse livro, compra esse livro aí, tem que ser um livro de cabeceira para quem investe para ganhar dividendos, que é Faça Fortuna com Ações. O cara estudou, fez um estudo de juros nominal mundial, juros real mundial, e viu que se você ganhar 6% por ano, corrigido a inflação, estava sussa que você ia ficar bem. É isso que a Thaísa faz. Quando você investe num dividendo que é isento, de imposto de renda e corrigido pela inflação, você está ganhando IPCA mais 8 na Thaísa. Aí vamos lá. Vai vencer aí em 2030. A gente tem dois pontos que a gente precisa destacar. Isso é em todas as ações de transmissão. É um modelo de negócio. Então você tem que entender o modelo de negócio. Ele é feito em ciclos. Então vai ter momentos em que vai arrematar muita concessão, vai ter um CAPEX muito alto, vai ter pouco dividendo. Depois começam a vir as RAP. Agora, no caso da Thaísa, vai pagar pela RAP mesmo, não é pelo IFRS. É o IFRS, isso. E aí ela vai subir pra caramba o RAP, vai pagar muito dividendo. Vai chegar o momento e vai começar a vencer as concessões. Normalmente as concessões duram em 20, 30 anos, a maior parte em 30 anos. Aí ela tem que arrematar leilão de novo. Aí vai ter muito CAPEX. E aí a gente fica nesse ciclo de recebimento de dividendos. A Thaísa está chegando nesse ciclo agora. Então não é surpresa, isso vai acontecer. E vai acontecer depois também. As concessões, agora tem arremate, ela já arremotou vários leilões, vão vencer ali 2042, 2044, 2050 e tal. E os próximos que ela arrematar, se for de 30 anos, vai vencer em 2054. Então nesses períodos vai ter baixa de dividendo mesmo. Então eu não me preocupo, inclusive fico tranquilo se ela não arrematar lote agora, se ela, neste ano, se ela não arrematar, no ano que vem também não fico preocupado. Se ela cortar um pouco de dividendo, porque eu conheço o que a empresa faz, eu sei qual que é o modelo de negócio. Sei que ela precisa fazer isso, porque senão ela não vai conseguir arrematar novas concessões. Léo, e aí você não se preocupa não com o corte de dividendos? Você abre lá no Investidor 10 e vai lá no gráfico da Taesa lá embaixo e vê lá a cotação e lucro. Você vai ver que a cotação da empresa continuou mais ou menos assim no mesmo preço, ela estava 35 e tem muito tempo já. E o lucro caiu. Então o que está acontecendo ali? Porque tem uma máxima nos investimentos que a cotação segue o lucro. O lucro caiu e a cotação não. Isso é devido ao histórico da empresa. A empresa é tão confiável, ela construiu um portfólio tão confiável, seus investidores confiam tanto nela, assim como eu também confio nela, que o pessoal não vende mesmo o que está vendo que o lucro está caindo. A pessoa gosta, né? Tem espaço para cair, então, né, Lu? Tem espaço para cair. Pode ser que caia? Pode ser. Se o lucro continuar a cair, pode ser que caia. E é neste momento que a gente vai fazer o quê? Rebentar de comprar. Rebentar de comprar. Por quê? O que define se a empresa é boa ou não, não é se ela está pagando dividendos exorbitantes ou não, é o poder dela de se adaptar à situação que ela está. Então, pô, se a gente viu isso consecutivas vezes na Taísa e a gente vai ter mais uma prova agora em 2030, se ficar ruim, vamos sair, lógico, mas até acontecer, pô, eu estou comprando, estou posicionado bem em Taísa, se eu não me engano, ela é a segunda posição maior da minha carteira, eu acho que a gente, eu não me lembro agora do preço teto bem certinho, mas está na casa dos 38,39, um projetivo que eu fiz lá e se ela continuar pagando 8, que eu prefiro até que ela corte mais um pouquinho para conseguir arrematar a lote, para conseguir construir até 2030, né, e aí, pô, tranquilo para mim, não está ruim não, é uma empresa boa. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa, tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses, é uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também. também.